Fala galera, aqui é o DJ Júlio Pérez, eu tô aqui pra convidar todo mundo pra na próxima terça, dia 7 de junho, às 9 da noite, eu serei o convidado do DJ Tom Hopkins, no programa Vem Pra Pista, do canaldj.com.br, lá eu vou bater papo, tocar muita música legal e falar sobre minha carreira, espero todos na próxima terça, 7 de junho, às 9 da noite, ao vivo e online, no programa Vem Pra Pista, no canaldj.com.br. Até lá!